Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cícero Assustado e vamos para o décimo sétimo vídeo aqui do Fire Head, da jornada que a gente começou no Fire Head. Então, no último episódio a gente encontrou o Bill e ele trouxe a gente para essas ilhas aqui loucas, que a gente não fazia ideia que existiam. Então vamos explorar elas aqui. O clima está quente e aqui é bom, não é? Nada de interessante. Vamos pegar uma bike. Opa, é nessa aqui. Vai para cima. A bike. Pronto. Então aqui a gente vai pegar a estação quente, acho que é o nome. E vai nesse marzinho aqui. Seguir aqui, tem um treinador que parece muito a Misty. Estou tentando queimaduras do sol. Parecida com a Misty. Ah, é daquela que já enfrentamos outras. A Bigail. Usando um Psyduck. Nível 35. Então, lá vai o Gloom. Ele vai matar, né? Outro Psyduck. Então deixa tudo para o Gloom, né? Agora um Gold aqui. Esse já é um desafio melhorzinho, né? Mas acredito que também um Gigadreno aí já mate ele. Sua esporte água. Beleza. Não tira nada. Ah, não. Não matou. Caramba, achei que ia matar. Confusão cortar. Mandou uma confusão. Esse é um ataque forte aí no Gloom. Super efetivo. Mas o Cortar já acabou com a luta. Demora, um bom XP aí, hein? A Bigail foi derrotada. Ô, você é mal. Nossa, só 148. Esses nadadores aí. Miseráveis. Vamos então continuar surfando. Por aí. Opa, chegamos no Terra de novo. Então, rapidamente. Não, ali tem que ter Rock Smash para poder pegar aquele item. Não tem ainda. Estrada quente. Leva direto para o Monte Brasa. Então, é bem isso aqui que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui. A bolsa. Bicicleta. Vamos ver que Pokémon temos aqui nesse matinho. Uma Pônita. Não temos uma Pônita, né? Eu vou trocar o Gundo aqui. Porque, ó. Já vai complicar para o Gloom aí, ó. Já mandou Brasas. E vai mandar mais. Tá irritado, Cavalinho. Vou tirar o Gloom de lead. Porque senão... Vai apanhar muito, coitado. Ainda mais se for todo Pokémon de fogo aqui, né? Vamos botar o Graul, né? Cinco tentativas, como sempre, né? De ver o que a gente tem de legal aqui. Spear não queremos. Se fosse uma Pônita, a gente ia até tentar de novo. Um outro Spear? Sacanagem, hein? Vamos aqui nesse lado aqui, Orton. Meow, também já temos. Pelo jeito, fora a Pônita, não tem muita coisa interessante aqui. Não, o Geodude também não me interessa. Então vamos subir. Vai pra frente, deve ter outra Pônita aí, né? E vamos enfrentar aí que tem treinadores pra gente lutar. Beleza. Ó, essa moça aí já quer lutar. Meu amor, você me encheu. Vamos batalhar para nos exercitar. Campista, né? É. Claire. Claire mandou um Meow. Então vamos de Graul. Roda de Fogo. Nossa, quase matou já. Mordida agora. Boa. Agora, outro Meow. Vou trocar, vou colocar o Primeape, né? Que ele é mais tranquilo, já bate. Um golpe só, já mata eles. Golpe Karate. Certeza que vai dar hit kill, né? Vamos ver o que mais. Agora um Pikachu. Mas vamos continuar. Vamos continuar com o Primeape mesmo. Tendo que fazer um ataque de pedra pra não encostar nele. Já matou. Mais um. Vamos lá. Que é Clefairy. Esse aí, melhor ainda, né? Porque a Clefairy aqui é só normal, não é fada. Então... Um ataque... De lutador já vai matar ela. Pronto, para mim, é o level 39. Deixa eu me deixar suada. 700 pil. Então vamos subir aí. Olha o Aponit aí, ó. Aqui a gente tava procurando. Beleza. Vamos dar uma mordida nela, porque eu acho que o Cavalho é capaz de matar. Vamos ver se ela vacila. Ela vacilou, coisa linda. Mais uma mordida. Ela usou braços. Tá tranquilo. Vamos dar mais uma mordida. Fim da vida já. Vamos jogar aí. Uma super... É, o Ultra tem 15. Vou guardar um pouquinho as outras. Vamos de super mesmo. Pronto. Capturada. Mais um para Dex. Vamos lá, Padex. Subindo. Mais um treinador ali. Olha só um Perseon. Que bacana. Nível 37. Eu vou esse aqui. Mesmo que não deva capturar, eu vou lutar aqui, né? Fazer ele... Me dar XP, pelo menos. Diminuir o meu ataque. Diminuir o meu ataque. Malandrão. Nossa, mordida do ataque crítico tirou meia vida. Agora só de raiva eu vou mandar uma roda de fogo e tentar queimar. Ataque covarde. Acho que não é um ataque muito forte. Não é, mas foi um bom dano. Deixou ele queimado, acho que vai matar, né? Perseon foi queimado. Vamos ver quanto vai ficar. É, se ficasse um de vida até ele ia capturar, mano. 772. Tem um XP até abaixo. Uma evolução e tal. É melhor. Você não sabe o quanto eu gosto de estar em lugares selvagens. Só malandrão. E esse aí é selvagem. Vamos lá, campista Bryce. Nidorino. Acertar um cavalo nele aí vai tirar um dano bem forte. Vamos ver quanto vai tirar. Bastante, né? Mais de meia vida. Ah, fiquei... Fiquei envenenado. Chifrada. Ah, bom, mais um cavalo aí. Os outros eu não tenho certeza que vai matar ele, né? E eu já tô envenenado, então... Meio perigoso arriscar. Pelo menos ganhar o XP do Nidorino aí. Pronto. Vamos ver se passa de nível. Não passou. Mas é um Sun Slash agora. Agora vamos colocar o Gloom. Chegou a hora do Gloom recuperar a vida dele, né? Hit Kill. Coitado Sun Slash. XPzão bacana. Hat Gate agora. Agora chegou a hora do Prime Ape. Vem cá. Vamos fazer isso aí. Usando o máximo de Pokémon possíveis aí. Fazer todo mundo treinar, né? Vamos lá. Vou pro Karate. Já matou. O Campista foi derrotado. Vamos subindo aí agora. Não sei se tem algum centro Pokémon por aqui. Acredito que não. Pausei minha natação só para poder batalhar com você. Olha só. Nadador Garret. Mandando um Sheldr. O Grawl tá perrado, né? Já vai... Já vai morrer, Jorge. Já tá venenado. Ainda vem um Sheldr. Vamos dar um... Uma mordida. Caramba, como tirou, hein? Mandou um Raio Aurora. Olha que apelão. Caraca, não tirou quase nada. Achei que o Raio Aurora ia matar. Resulou efetivo com aquele pouco de vida. Nossa, tá tranquilo. Agora vamos com o Fear. Fear, perseguição deve matar, acho. E aí, ó. 39 também o Fear. Fazer um Cloister. Agora não é bom o Fear, né? Agora é bom pro Prime Me. Vamos usar o Bob Karate. E eu acho que já vai matar. Depois daqui eu vou... Ah não, o Clash tem defesa pra caramba, né? O Clash tem muita resistência, realmente. Acabando essa luta aqui eu vou trocar os dois ataques do Snorlax lá. O Roncar e também o... o Descanso. Porque... não vou mais usar. Eu não tô usando esses ataques. Não vou usar, não. Então... Ah, o Clash usou... proteção. E a gente tá cheio de TM bom ali agora, né? Ganhou. E o Snorlax aprende quase tudo. O Clash quer ficar aumentando a defesa, se protegendo e vai perder. Acabou. Ah não, tem um Artono ainda. Vamos botar algum. Um jogadrão aí já deve matar, né? Esse vai ser tão bom. Vai matar, hit kill, vai carregar minha vida e ainda vou passar de nível. Show de bola. 3 em 1 esse. O morro todo foi pra gente. Você é bom. E a mexeria de grana que os nadadores sempre dão, né? Não é nem dentro nem fora d'água. Qualquer lugar. Tá. Vamos fazer aquilo que eu falei. Tubo de TM. Dá uma olhadinha lá. O que é que temos aqui, ó? Soco Focus. É o Focus Blast. Não. Não, a princípio ainda não. Eu tenho já um Pokémon lutador ali, né? Mente de cama não. Tóxico. Interessante, mas agora não. Aumentar não. Dia de sol não. Provocar não. Nevasca. Pode ser uma boa. Mas eu vou segurar mais um pouquinho porque eu já tenho o Lapras ali que tem ataque de cheiro. Então não é tão interessante, ó. Ilustração também não. Raios Solar. Esse aí eu vou ter com o Gloom. E como ele é um ataque pouco lento eu não vou assinar ainda pro Snorlax. Porém o Trovão já é um que eu preciso assinar pra alguém. Ó. Temos aí vários Pokémon capazes. Temos o Lapras, o Primeape e também o Snorlax, né? Como o Snorlax tá com poucos ataques interessantes ali e ele ainda vai ter ataques melhores eu acho que eu vou ensinar pra ele. Mas olha, não seria ruim também ensinar para o Lapras, né? e para o Primeape. Mas eu vou botar pro Snorlax que ele tá precisando mais de ataque. Os outros já tem ataques mais fortes ali. Cabeçada e bate o corpo, não. Descanso vamos tirar e Ronkar também. Vou tirar o Ronkar primeiro porque o Ronkar só funciona com o descanso. Então se não tiver de ser eu tirar o descanso o Ronkar é inútil, né? Beleza. Os Snorlax agora tem o ataque elétrico se eu precisar já tem um Pokémon que tem ataque elétrico eu não tinha nenhum ainda. Temos aqui o Quebra-Tela que pode ser ensinado sim mais pra frente aí não é ruim não equipe dupla não quero a Jada de Fogo por enquanto não também tem um Pokémon Jada de Fogo bom o Golpe Aéreo é um ataque que eu tô pensando em dar pro Fearow se ele não aprender mais nada interessante mas vou deixar guardado ainda. Tormento dano secreto dano secreto é estranho não é muito certeza Asa de Aço um ataque de metal não tem muito porque tem um ataque de aço aqui agora se não tem Fada e Afanar então o princípio é isso aí vamos colocar esses ataques eu acho que ainda tem o Earthquake que vai vir pela frente e o terremoto seria muito bom pra ensinar pro Snorlax também né então vamos por enquanto só deixar esses aí e salvar aqui o jogo então subindo ó aqui um casal aí Kia meu irmão e eu somos uma grande combinação não um casal são dois irmãos os crossfiteiros Mickey e Mia vamos ver Marshock e Primapion Bloom e Lapras o Lapras tá ferrado aí né com esses dois aí vai ser complicado pra ele vamos mandar um nossa não tem mais gigadeira vai ter que ser ácido que pega os dois e surf que pega os dois e o Lapras foi mais rápido já mandou um surf vai tirar um dano bom acho o Primapio golpe corte errou ainda bem se no Lapras ia tirar muito mandamos um ácido pra cima dos dois ataque crítico deu coisa linda macho que usou vingança não é que não seja no Lapras putz é no Lapras vai achar um danão cadê Choco 1 de vida que porrada amigos que porrada caramba vamos ter que usar um bate-corpo aí deixar paralisado de repente movimento físico em quem no Lapras óbvio que eles vão derrotar o Lapras vamos colocar quem agora Fear né Zorlax aqui no IST o Primapio não morreu ainda vamos amar uma vez ali um outro movimento físico tá agora mais um ácido e o Fear pode só dar uma picadinha numa choque já matou golpe corte usou no Gloom não efetivo se fosse no Fear ia tirar um dano bom ia ser neutro acabou a luta não posso acreditar 1872 grande a boa aqui também tem item mas a gente precisa ter Rock Smash aqui também tem dois espero que enfrente os dois uma vez só não vai ser um dano bom vai ser um dano bom vai ser um dano bom não vai ser um dano bom bicho doido Hug uma choppinha só o Gloom manda um ácido pra cima dele não tirou muita coisa vou mandar um corte pra ver qual que é cortar também o problema do Gloom é esse no momento ele só tem um gigadreno de ataque interessante mesmo o ataque venenoso dele o ácido não é muito bom e o outro cortar é um HM só pra quebrar um galho mas não vai demorar muito pra ele aprender aí leve 44 acho que ele aprende o ataque ele precisa aprender depois a gente evolui ele daí vai ficar mais interessante ainda nem vou usar um voar não vou usar só uma bicada não é mas se precisar eu vou usar um voar acho porque o Vingança vai vir forte cara tinha que ter usado voar que porrada cara então vai lá pra MIP um Bob Karate né movimento sísico ainda bem que não foi Vingança ali entendeu o Vingança tá crítico antes não agora ele já tinha matado ele tinha levado essa porrada que tomou Karate vai ter outro Karate agora antes do café da manhã eu nado muito em torno dessa ilha não a ilha é frequentada só por atletas nadadores lutadores a ilha é uma Shop para algum vai ter que ser no ácido e não tá crítico que beleza diminuiu a defesa dele ainda ótimo submissão ainda perdeu vamos ao clássico agora que uniu a defesa já matou e outro ataque crítico caramba dois seguidos o que ele vai usar é uma choque igual outro eu vou deixar quieto continuar com ele vou envenenar uma choque o movimento não deve me matar mas quase também agora vou usar ácido previsão não me mata não tira nada na verdade vou te dar um ácido aí e você deve matar beleza o gol já tava sem até pp né um ataque é muito utilidade mais coitado e os douros eu não posso pôr nenhum então vai ter que sofrer mim eu acho que para mim que já chega atacando já mata provavelmente o golpe karatê já de todo fechou vamos ver como é que vai estar aí treinadores aí para frente porque senão vou ter que voltar a carregar meus bonecos já tá quase todo mundo morto só tenho dois livros e 40 para mim ó chegamos no monte sendo o fogo de seu coração brava spa era para chegar até uma moça ali eu acho que ela não tem porque uma lutador né dá para botar os olhos para enfrentar poderia me ajudar com o seu treinamento com certeza é uma lutadora também cheiro o mente tranquilo falar para mim manda um golpe karatê seu filho filho nossa daqui crítico já matou agora vai ser pra mim eu briga de cachorro grande agora em macaco grande na verdade mais um já lá tá mas ele mandou logo corte corte uma bomba quase me matou aí beleza vamos lá carregar nossos amigos não pera lá eu acho que tem um nesse spa tem um lugar para recuperar os pokémon se não me engano eu vou salvar antes de entrar mas eu acho que tem um negócio uma vez que eu não tinha jogado tinha uns uma água que era tipo boa para recuperação da vida dos bichinhos e tal vamos vamos ver o brazo spa ah meu deus já tem jeito enfrentar ali vou ter que fugir desse carinho ó aquela água se não me engano dá para recuperar aí vai ter que enfrentar a tia desse lado ah é o único lado vai ter que enfrentar a tia não tem jeito ou a tia também não vai lutar né vamos ver é veja meu rosto olha como minha pele está lisa a água termal mantém minha pele mais jovem que minha idade não dá para saber muito bem né mas se tu diz ó tô aqui tá bem no meio ontem tem que ser ó a água é perfeitamente quente é ótima sensação estão todos renovados beleza agora sim vou voltar lá enfrentar aquele carinha lá vai lá tiazão nada nem é lutador todos dizem que você ter mal é terapêutico mas dá para usar bike aqui não tenho certeza que dá é não dá tá vamos ver se os carinhas lá que estão na água também querem na sauna ali querem lutar minha parte favorita do banho é após ele eu gosto de uma tigela de sopa para aquecer por dentro também cara já sai no banho quente ele vai tomar sopa meu deus isso é sagrado a água aquece até meu coração você deve pular também vá até o meio relaxa e fique bom que beleza já entendi aqui nada e esse tiozinho aqui termais sempre são achados próximos ao o braço de spa também fiz isso aqui anos quebrei com minhas mãos uma pedra gigante que estava na piscina eu estava usando isso acho que pode ficar com ele a legal ele deu rock smash isso quebra pedras como fosse feita de biscoito beleza rock smash ataque ruim né mas é vai ser muito útil e quebra essas pedras que vão estar no meio do caminho e muitas delas até itens tem aqui eu achei que ia ter mais coisa só tinha isso aqui mesmo esse braço de spa jurava que ia ter mais coisa aqui não sei porquê tem nem pokémon tem nada e também não vou salvar aqui rapidão então vamos voltar lá naquele é porque centro né na ilha ali porque eu vou precisar pegar o igreja de volta já vi que eu vou ter que usar o empurre né e daí é ela que tem eu ainda não vou falar com os caras ali porque não faz sentido serviço pc não está disponível putz me ferrei vou ter que ensinar agora para algum bicho meu nossa me ferrei mesmo o caramba quem que vai aprender agora com a coisa para esquecer o ataque também né vamos ter que ser vão pegar e colocar no snorlax já que tem aquele ataque ele vai usar e aí depois eu vou lá e faço esquecer o ataque cadê o tubo do tm aqui vamos tirar aqui o descanso eu usei o h&m tá beleza então agora vou dar uma acelerada aqui no vídeo galera e vou subir de novo lá para aquele local que a gente tinha o spa lá né então galera estamos de volta aqui vamos subir aqui ao norte dessa caverna que a gente foi né a do spa tem treinadores aí aqui porque é mão selvagem também tenta culo nível 19 ainda não quero vou voltar eu vou sair vou até tirar o grau ele como líder porque aqui vão ter qualquer mão de água nesses treinadores tô sabendo já que ele vai se dar mal colocar o snorlax para brincar um pouquinho né faz tempo que ele não luta vamos ver esse carinha ó me ignorou pronto visto daqui monte brasa parece chegar ao céu enfim usando uma star b ae a trovão né esse aqui acerta ela tá usando a recuperação com hp cheio outro maluco aí o trovão vai acertar ó já vai testar o trovão já dando um hit killzão irado não matou caramba achei que ia matar agora sim eu uso a recuperação e vai se recuperar e deixou paralisado agora não tem recuperação que vai vai me deixar perder essa luta um empurre só e vai amar 1600 xp em beleza vambora mais aqui ó treinador cabelo verde que tempo lindo perfeito para uma batalha realmente maria sidra bate corpo ó começou tela de fumaça daqui a pouco os snorlax não tem jeito de acertar mais nada mas pelo menos acertou o primeiro aí nossa já matou que beleza e agora outro sidra eu vou trocar já que o snorlax tomou aquele tela de fumaça não é que ele manda mais um depois não acerta mais nada a gente sabe como fica ruim daí vamos de novo bate corpo o nosso que diferença quando tem stab né como o snorlax tem é outra coisa a gente mandou bolhas beleza também mandou outro tela de fumaça para não me deixar cego vai lá para eu acerto que boa deixou um de vida mas deixou paralisado o snorlax lá vem outro tela de fumaça aí e 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 os caras são muito folgados tem que sair dar da 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 água vai enfrentar eles e tem uma porrada porque a mão os cinco ou dinho primeiro o Bat Corpo. Mais um aí. E Snorke já sobe de nível. Seekin agora. Tá aqui Fúria me tirando aí. Só duas vezes. Que bom. Deixa o paralisado e com um de vida só. Tem que ser cabeçado. Ah, podia ser empurro aí também. Faz mal. Olha que temos aqui um Hitmonchan no Pokémon Goal. Selvagem, ó. Vamos lá, ó. Passamos pro nível 40. Um Seekin, né? Vamos trocar. E colocar o Gloom aqui. Pra ter menos trabalho. Vem que o Gloom tem que ficar usando aquele ataque. Ele só tem 5 de PP. Então... Tristeza. Vamos lá. Giga Adriano. Pelo menos já mata. E ainda vai passar pro nível 42 aí. Não agora com o Seekin, mas o próximo. Provavelmente já... Vai fazer algum passar de nível. No 44 ele aprende o ataque que a gente precisa. Que ele aprenda. Aí eu posso usar a pedra. E enfim, tem um Vaio Plano. Bom, agora ele já vai passar pro 42. Dois. Oh, que beleza. O Seekin. Agora eu vou trocar. Vou colocar... O Firu. Vou batalhar um pouquinho. Vamos voar. Não matou. Attack Fury. Nossa, deu o ataque crítico. Porque ele vai matar. Deu boa porque acertou 3. Dois eu mataria. Então... Perdeu né cara. Mas pelo menos tudo dá uma grana boa. Nada aqui. Então... Chegamos ao... Tal do Monte Brasa aí. O famoso Monte Brasa. Já tem um rapaz aqui. A pessoa se esse vulcão entrar em opção. A explosão irá nos destruir. Imagina o quanto seria terrível. Estamos aterrorizados. Gostaria que eu ensine explosão? Eu falei que sim, mas eu não quero. Não, não quero. Sim, você está certo. É muito assustador. Não, não. A explosão não é um ataque muito bom. Tá, agora a gente teve que botar aquele HM Burry no Snorning justamente porque ó... Bateu um monte aqui de pedra pra empurrar. Eu ainda teria que colocar Rock Smash em alguém. Mas não vou colocar. Isso daí complica né. Muito HM nos bichos. E ainda são ataques bons. Mas como o Surf. Que é um ataque ótimo. É um HM sensacional né. Sabe como se formam as cavernas nos vulcões? Essa aí é a treinadora nova. O que é guarda? Ah, é uma das guardas. Bate. Os albeiros prontos. Snorlax vai lá. Depois vai entrar o nosso amigo. Crowley aqui né. Já vai pronto. Agora um Gloom. Bom XP pro Crowley. Roda de fogo nele. Esporo. Vai deixar paralisado. Sacanagem. Já acaba com o Crowley aí pro resto das batalhas. Tem que ver se não tem um negócio pra desparalisar ele. Beleza. Pelo menos matou o Gump. Nível 35 enorme. Outro Gloom vai. Continua agora né. Já tá paralisado mesmo. Ah, agora tá paralisado. Não rolou. Ah. De meio defesa. Provavelmente o Grawley já vai morrer. E ainda continua paralisado aí pra quebrar nós né. Deve morrer agora. Coitado do Grawley. Oito de vida. Vê se eu tenho um negócio de cura tudo da vida. Não sei se tem. Cura queima. Corda pra full. Doce raro. Pé de fogo. Pé da 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 da. Folha e por poção. Não vai curar né. Cura tudo. Tem um cura tudo aqui. Vai ter o Max Revive. Deixa eu ir morrer e vou dar o Max Revive depois. Vamos lá. Morreu. Vamos botar o Lapras e dar um raio de gelo nele. Quero ver ele sobreviver ao raio de gelo agora. Show de bola. E o Lapras também quarentou agora. Vai ser muito bom. Mas também basta um Pokémon de fogo pra ganhar de ti né. Não precisa ser bom na real. Vamos lá. Mais Reviver. Max Reviver aí. E o Graulio tá de volta ao jogo. Parece que tem Pokémon de planta aí né. A guarda já tinha Pokémon de planta. Vamos ver. Como é que o Graulio se sai. Ó. Tem uns matinhos. Nossa. Uma Rap-Dash amigos. Caramba. Que beleza. Vai até pro Graulio treinar esse aí né. Usar um Cafar nela. Nossa. Ela já usou o bater. Tomara que não tire. Que beleza. Não tirou tanto assim. Ela foi um bom dano. Não precisava aumentar a velocidade. Ela já tava mais rápida do que eu. Mas ela preferiu assim. E o Cafar quase matou ela já né. Vou dar uma mordida agora. Ah não. O Graulio vacilou. Giro de fogo. O Graulio vai ficar bem fraco aí né. Depois dessa luta. Certo. Nossa pedra pra quebrar que eu não posso. Olha uma choque aí. Já temos. Não queremos. Ainda bem que eu fugi de boa. E ele não me encheu o saco né. Nossa. A doida aqui é lutar né. Tá loucácio. Estive tentando consertar meu coração partido. Ele me endureceu até mesmo fisicamente. Olha só. Essa é daquelas que levou um pé na bunda e se motivou pra treinar. Josselin. A gente montou ela tem. Vai ser complicado aí né. O nosso Graulio. Já tô até vendo. Vamos usar roda de fogo. Quem morreu ele pelo menos. Céu direto. Vamos ver quanto vai tirar. Deve ser uma bomba né. Não foi tanto assim. Dá até pra tomar mais um eu acho. Soco de gelo. Beleza. A gente pode tomar. Como ele tá queimado. Vai tirar mais um dano dele. Eu acho que em próximo roda de fogo é capaz de matar. Isso mesmo. Agora vai usar o Hit Monchun de novo. Vou trocar agora né. Vou colocar o Fir. E voar. Soco o trovão. Ainda bem que tô lá em cima. Já matou. Então o Josselin que foi derrotado. Acho que exagerei. 912 pilas. Vou descer aqui pra ver se tem algum item. Alguma coisa aqui. Já ficam vendo desse lado né. Ah tem as equipes Rocket desgraçadas aqui ó. Mas aqui vamos tentar cavar aqui. Os administradores falaram que o tesouro deveria estar aqui. Esses malucos tão falando que é você. Saiu no caminho e deu fora. Eles nem querem lutar. Eles tão tramando uma bobeira ali. E como a gente sabe eles vão se dar mal né. Vamos continuar aqui o nosso caminho. Por ali não dá pra ir. Uma bonitinha. Se tem uma poçãozinha pra dar pro grau ali. Max poção. Tem um, duas. Tá certo. Vamos ver aqui. Tem aquele rapaz ali que a gente viu. Ele já viu lá de longe. Ainda nem pra fugir. Se o cara quisesse. O vulcão é ativo quando está em erupção. Ou quase. É outro dos guarda aí. Tomar que ele também tem a poquimão do tipo planta. Ele tem sim. É um Ezequite. Ainda bem porque esse nem me venena. Pior ainda. Vamos usar uma roda de fogo. Ah, ele também é do tipo psíquico. Que poderia usar mordida também né. Mas olha só. Roda de fogo foi muito bom. Agora o Ezequite. Esse sim vai dar um XP bom. Level 40 ainda. Olha só que beleza. É mais forte do que a gente. Não deixou ele queimado. Com o Fuel já vai tirar bastante. Nossa senhora. Cara, vou tentar dar uma mordida pra fazer ele vacilar. Porque se ele me der mais um ele me mata. Não, usou confusão. Matou o Ground. Olha que loucura. Caramba, que potência essa confusão do cara. 40. Vamos de Fuel. Olha só que malandrão. Olha só que malandrão. Mas eu acho que não vai adiantar nada. Porque. O Voar aqui já mata ele. E o Furo ganhou um baita de XP. Acho que eu fico a maior XP de todos até agora né. Ó. Bicada Broca. Drill Pack. Esse aí é o melhor ataque que o Furo vai aprender. Com certeza vamos ensinar né. O que que a gente vai tirar? Bicada. Ou o ataque Fúria. O ataque Fúria só tira 15. Mas ataca várias vezes. Vou tirar o Bicada. E agora eu tenho um outro ataque aí já. Bom. Do tipo voador né. Já tinha o Voar. Agora bico Broca. Vamos resolver o Graul de novo. Mas que você viveu. É o último que a gente tem. Então o que que temos aqui ó. Temos a entrada da caverna. Eu não vou indo ali. Porque eu quero ver o que tem aqui. Olha que tem uma outra coisa interessante ó. Me mato aqui. Pelo jeito só tem Pony e tem Rapidash mesmo. Aqui nesses lados. Olha que tem um item ó. Direto. Aqui dá pra usar Bike não dá? Diz que sim. Diz que dá pra usar. Não aguento mais ficar apertando o locão aí. Beleza. Só tem Pony tá? Só tem Pony tá? Vamos sair. E uma Shop também. Não esqueci disso. Tem uma Shop também. Não é que não tem nem como ir. É só pra descer depois. Então é pra lá mesmo. Vamos lá naquela entradinha lá. Monte Brasa. Vamos ver se aqui dentro tem algum Pokémon. Não sei se vai ter. Tem ó. Tem Pokémon. E é uma Shop. Então vamos sair. Vou dar uma gravada aqui galera já. Vamos continuar. Vambora. Bom. Geodude óbvio que ia ter Geodude nessas cavernas. Tem aí que ter. Até. Não tem Zubat nessa. Ainda bem. Mas Geodude. Como terrestre óbvio que uma caverna quente ele ia ter. Aqui dentro. Só uma Shop e Geodude por enquanto. Nem um Pokémon de fogo apareceu. Seguindo. Ó. Outra entradinha. Mais uma parte da Monte Brasa. Parece que é a Caverna do Diglit. Essa parte. Saímos aqui ó. Pro lado de fora da caverna. Mais umas pedras pra empurrar. Ele tem item também ali. Vamos ver o que tem desse lado aqui primeiro. Ó. Já vi que tem item. Beleza. Uma outra bola. Opa. Vai ser útil né. Vamos ver esse lado. Vamos ver aqui pra cima também. O que tem. Também um lugar pra empurrar aqui né. Vamos ver primeiro o que tem do outro lado lá. Depois a gente vem nesse aqui. Ah. Aqui vai ter que ter Rock Smash. Não tem jeito. Acho que não. Não tem como eu pegar aquele item ali. Só tendo Rock Smash. Depois eu posso ver o que que é. Vamos continuar aqui em cima. Então. Se eu empurrar esse ali. Eu empurro aquele pro lado. E aí. Vai ter que ser assim. Então eu começo por esse aqui. Se eu empurrasse o outro primeiro. Já ia me ferrar né. Ó. Esse aqui. Eu libero esse aqui. Agora eu empurro esse aqui. Olha só quem tá ali em cima galera. Olha quem a gente tá encontrando aqui. Uhul. Vamos salvar né. Primeiro. E aqui está. Guiao. Então aqui está galera. Molto. Terceiro lendário aí. Da primeira geração. Comecei aqui com o Lapras. Mudei aí. Pra ele fazer o bate-corpo. Nossa. Ele já deu lança-chamas. Cara. Vai tirar um dano bem forte do Lapras. Meia vida. Bate-corpo. Pra tentar paralisar ele né. Com esse PQ. A gente já sabe pra pegar esses bichos aí. É só paralisando ele mesmo aí. Com um de vida. Eu acho que já vai matar o Lapras. É. E aí já me complico. Porque o... O bate-corpo do Snornax é muito mais forte né. Do que o do Lapras. Ele tem stab pra isso. Tem medo de matar ele. Ele errou ali. Vamos ver. Olha só a porrada que vai. Cara. O bate-corpo do Snornax é uma bomba. Pelo menos consegui paralisar né. Vamos ver o que a gente faz agora. Vamos empurrar pra ver. Não é muito forte né. Nossa senhora. Não tem... Caramba. Não sei mais o que usar agora pra tirar. Vou ter que tentar um cortar do Gloom. Talvez. Pra deixar ele com a vida menor. Ou aquele ataque... É. O ataque de fogo do Brawly. Talvez. Mas olha. Possivelmente possa matar né. Vamos ver se ele já não mata o Brawly também. Não. Já mandou vir o fogo. Deve matar o Brawly. Uhum. Já complicou um pouquinho mais. Vai ter que ser o corte do Gloom. Nossa. Já vai matar o Gloom. Deve dar Hit Kill né. Não é possível. Caraca. Me complicou bonito. Eu não sei se eu tenho Revive. Se eu tiver vou ter que usar. Vamos colocar aqui o Slore. Revive. Tem sim. Eu acho ainda que o Grawly vai dar um... Um dano menor ali. Vem nos homens... Agilidade antes né. Safadão. Vou tentar colocar o Grawly aqui. Mas é capaz dele dar um... Nossa chama já de caro. Um negócio assim pra me matar. Vamos ver. Aí. Beleza. Paralisada. Nossa chance é essa aqui ó. Fazer uma roda de fogo e tirar um pouquinho. Ele atacou antes hein. Tá usando agilidade né. Tá aumentando a velocidade dele mesmo paralisado. Vamos ver o quanto vai tirar. Beleza. Era isso aí. Era isso aí. Chegou onde a gente pode chegar. Mais que isso vai matar. Então. Vamos tentar. Temos 18 bolas pra jogar. Vamos começar pela Superbola. Rodou uma. Já rodou hein. Começa o animador. Agora a gente usa o Giro Fogo. Provavelmente vai me matar. Não foi tão forte assim. Vamos lá. Vamos agora começar com as Ultras. Temos só 16. Já fugiu de primeira né. Eu vou passar rápido aqui galera. Porque pode ser que fique demorando muito aí. E não dê em nada né. Já tá quase matando todos. Vou ter que dar um revive aqui nos dois. Porque se ele matar todo mundo aí não tem muito o que fazer né. Então eu vou reviver os Nordics aí. Vamos voltar. Passar rápido aqui. As notificações. É. Enfim chegou. A nossa última chance. Vamos lá. Provavelmente não vai ficar né. Vamos ver. Nem rodou. Não ficou. Então. Moutras infelizmente a gente não conseguiu pegar. Não consegui vir aqui. Bem preparado dessa vez né. Como foi com os Apidus. Que tava mais preparado. Tinha bastante bola. E foi tranquilo aí né. Pelo menos o Firu vai ganhar um baita no XP agora. Acho que vai ter que dividir com o Snorx né. 775 pra cada um. Foi bem pouquinho na real. Então. Infelizmente não deu pra pegar um outros. Vamos agora pegar. Um Firu. Uma carona no voar. Ah não. Pode ser usado aqui dentro da caverna. Tá. Beleza. Sem problema. Só descer. Acho que aqui já pode. Aí. E vamos voltar lá no Bill lá né. Onde a gente tava no começo. Então. Vamos encerrar por aqui. Essa. Esse 17º vídeo. Não conseguimos pegar um monte. Infelizmente. Mas fomos até um monte. Brasa né. Lutamos com muitos senadores. Upamos bastante. Deu um bom XP aí pra galera. E. Vamos seguir em frente no próximo vídeo. A gente continua nessas ilhas aqui ainda por enquanto. Curtam o vídeo galera. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam disso. Ative o sininho também. Pra receber sempre. A continuação aí. As notificações. A continuação dessa saga. E também os outros vídeos do canal. Pra quem gosta de futebol. Pra quem gosta de Pokémon GO. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.